A Secretaria de Saúde de Maringá fez uma apresentação do primeiro levantamento do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Você vai saber os detalhes. Três bairros de Maringá estão em situação de alerta. Duas unidades básicas de saúde, Morangueira e Tuiuti, atendendo a muitas pessoas que estão sendo infectadas por descaso. Já que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada quatro locais onde são encontradas larvas do mosquito, três são residências. Veja só a reportagem. Maringá está no alerta amarelo. O índice de infestação do Aedes aegypti registrou 2,2%, o que é considerado risco médio. O percentual é em relação ao primeiro lira de 2024. Esse é um levantamento realizado pelo município nos períodos epidemiológicos e, dessa vez, foi feito entre os dias 8 e 13 de janeiro. Os dados já tinham sido publicados no portal da transparência, mas, como de costume, foram apresentados à imprensa e aos servidores. O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Saúde, onde o pessoal teve acesso às informações detalhadas, como a quantidade de focos do mosquito na região de cada UBS. Os UBS de Morangueira, Tuiuti, naquela região, foram as regiões com maior índice predial, tem mais larvas. Não quer dizer, necessariamente, que é a região que tem mais casos. Então, é a soma desses indicadores que leva a gente a entender quais são as regiões mais críticas e direcionar as nossas ações. Segundo os dados da Secretaria de Saúde de Maringá, foram registradas, durante o período do levantamento, mais de 2.500 notificações da dengue e 1.039 casos positivos da doença. Os bairros com mais confirmações foram o Piatã, Itaipu e o Jardim Diamante. Mesmo com esses números, o índice predial de 2,2% é o menor desde 2021. Mesmo assim, o município permanece atento aos gráficos, que mostram que, dessa vez, os casos aumentaram até antes do esperado. E, se não tiver prevenção, o risco de se tornar epidemia é grande. Por enquanto, com o novo cálculo que está sendo feito, Maringá não está na fase epidêmica. A alteração na metodologia do estudo dos índices foi feita recentemente e a mudança inclui todos os municípios do Estado. A representante da 15ª Regional da Saúde aproveitou para falar a respeito da vacina contra a dengue. Por enquanto, Maringá não está na lista para receber o medicamento. As próximas cidades da região que devem receber a vacina são aquelas que já estão em epidemia, como Mandaguari, Floresta, Uniflor, Itambé e, talvez, Atalaia, que já está no início de um alto risco. Nosso secretário Beto Preto tem envidado todos os esforços junto ao Ministério da Saúde para que o Ministério disponibilize mais vacinas, pelo menos para esses municípios que já estão em epidemia. Por aqui, enquanto o município aguarda a vacina, a Prefeitura de Maringá combate a dengue com ações para diminuir os focos do mosquito. Nesse caso, segundo o secretário de Saúde, o fumacê não é a melhor opção. O fumacê não pode ser usado indiscriminadamente. Tanto é que o Ministério da Saúde estabelece uma série de requisitos que todos têm que ser cumpridos para você ter autorização, porque isso é autorizado, receber daí do Estado o veneno, porque é um veneno, por isso todos esses cuidados. E ele tem uma eficácia pequena, ele tem uma eficácia de 30%, 40%. Ele só pega o mosquito alado. E o que nós ouvimos do Clóvis aí se comprova que é o seguinte. A vacina que antes existia da rede particular para que você pudesse pagar para ser vacinado, se eu não me engano, o valor estava em torno de R$ 400, R$ 500. Não existe mais. A Organização Mundial de Saúde, eu repito mais uma vez, deixou claro que de cada quatro locais onde as larvas do mosquito estão sendo encontradas, três são no interior das casas, ou seja, onde o poder público não pode agir ou intervir. Por que cabe a você? Quer outra informação? Essa metodologia que foi alterada, eu não sei a quem quer ou possa interessar. Mas uma coisa é certa, não interessa a população. Porque essa nova metodologia fez com que nós hoje estivéssemos num risco médio. E quem hoje foi na Unidade Básica de Saúde da Morangueira, Puyuti, percebeu que nós estamos vivendo uma crise epidemiológica grave. Três bairros de Maringá estão vivendo uma situação epidemiológica grave. E aí os números apresentados até o dia 12 de janeiro, diante de uma mudança da metodologia. Temos que acordar para a necessidade de fazermos o nosso trabalho no interior dos nossos terrenos, das nossas casas. Caso contrário, nós vamos nos deparar com números impressionantes de pessoas contaminadas. Enquanto nós tivermos só febre, dor no corpo, alguns hematomas, está tudo bem. Mas quando chegar a hora da dengue hemorrágica, da morte, aí as pessoas vão começar a se preocupar.